Música A partir deste mês a Univates está implantando o serviço de comunicação por SMS. Para tratar sobre este assunto eu converso agora com a coordenadora da assessoria de comunicação, professora Lisete Berrá. Professora, como vai funcionar essa novidade? Bom, a partir deste mês de abril então nós estaremos avisando os alunos por mensagens de SMS, tipo cancelamento de aulas, essas questões urgentes aí, no intuito de informar o aluno com rapidez e agilidade. Agora, tendo em vista a correria do dia a dia, é um processo que agiliza tanto a instituição, para a instituição, quanto para o aluno. Justamente, a nossa preocupação é que o aluno tenha agilidade em receber essas informações, já visto a gente ter alunos de regiões distantes, né, e ele poder se programar no sentido de eventualmente uma aula ter sido cancelada e também em contrapartida para uma instituição importante, porque a gente agiliza essas informações. O tempo, né, para esse processo ele é muito mais rápido em relação ao que os funcionários deveriam sempre realizar com as ligações. Exatamente. A instituição, por um lado, ela economiza tempo, no sentido de antes eram feitas as ligações por telefone, agora rapidamente o aluno estará sabendo e a gente dá um comando e é muito rápido. Lembrando que, para avaler isso, o aluno tem que autorizar também esse processo. Justamente. Para que a gente consiga efetuar esse processo, o aluno tem que entrar no www.univates.br.universo, atualizar o cadastro dele e lá tem uma opção dele autorizar que a Univates faça esse processo. Então, só os alunos que efetivamente fizerem a atualização do cadastro e autorizarem essa questão no sistema, estarão recebendo essa informação. Então, é de suma importância que todos os alunos, além de deixarem cadastrados e atualizados o número de seu celular, eles entrem na página lá no link e atualizem e autorizem também o recebimento dessas mensagens. Está certo, professora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Matheus Kueser para o Jornal da Univates. Matheus Kueser